Hoje eu vou comprar todos os estilos de luta no Bloxfruits. E bom, pra isso a gente primeiro precisa de muito dinheiro. Pra comprar o primeiro estilo de luta aqui do primeiro mundo, a gente basicamente vai... Eu posso pegar o barco, cara? Meu Deus! Peguei, hein? A gente precisa ir pra ilha do Buggy, o pirata, aonde a gente vai encontrar o nosso primeiro estilo de luta, que é o Black Lag. E pra gente conseguir ele, a gente vai precisar de muito dinheiro. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Ele ainda não é um dos mais caros, mas olha, vou ser bem sincero pra vocês. Tem alguns que são mais caros ainda. E isso é uma coisa que pode complicar aí a nossa jornada. Bom, mas pra poder comprar ele, a gente precisa falar com a nossa loira, né? A famosa, o nosso querido Santi. Que no caso aqui não é bem loira não, tá? Ele tá, né, meio moreno, mas acho que isso daí é questão da idade, né? Pro Santi é um pouco diferente. E nós teremos que desembolsar exatos 150 mil belis pra comprar o primeiro estilo de luta. E temos aqui o poderosíssimo Black Lag. A primeira habilidade aqui, já deixou eu já colocar o Haki nas pernas. A gente tem a voadora, que é esse pulo aqui, ó. E diferente do outro estilo de luta que a gente tava usando, aqui a gente lança picudo, entendeu? Então assim, é muito melhor, mano. Chutar? Eu particularmente prefiro chutar do que dar soco. Mas tudo bem, ó. Já pode chegar na voadora aqui de novo? Ih, mano, muito da hora isso daqui. Muito da hora mesmo. E ela tem quatro habilidades, como vocês podem ver. A voadora, o breakdance, a barragem e o overheat, né? Então, é bem simples. Agora pra gente conseguir aí... Mano... Meu Deus do céu, pera. Pula aqui. Ó, antes de eu chegar no chão, o negócio já congela. Aê! Nossa senhora. Agora o que a gente precisa fazer é poder upar, né? Pra poder pegar essas maestrias aqui, a maestria que falta. E além de tudo, se a gente quiser ainda pegar os outros estilos de luta, a gente ainda vai precisar de um pouquinho mais de dinheiro. E depois de se dedicar um pouquinho, a gente conseguiu 161 de maestria, liberando tudo que o Black Lag pode oferecer pra gente. Então, a gente tem aqui a primeira habilidade, que é a voadora, né? Que a gente meio que pode minar onde a gente quer ir. Então, ó. Mirei lá no carinha. Pê! Aí depois nós temos o breakdance, né? Que é esse daqui que ele, tipo, dança como se estivesse lançando o break. E depois nós temos a barragem, que é esse aqui que ele dá vários chutes com uma perna só, mano. Muito da hora. E a gente tem o overheat, né? Que ele basicamente deixa os nossos pés flammejantes. Cara, isso aqui é muito legal. E também deixa os efeitos de fogo no chão, né? Deixa tudo bem mais forte. Olha o breakdance, como é que fica. E a barragem também muda, tá? A barragem também muda. Pera aí, deixa eu jogar a voadora aqui de novo. Ó, ó a barragem. Nossa, mano. Muito, muito forte. E aproveitando também que a gente já tá aqui em Skypiea, a gente já pode partir pro próximo estilo de luta. Ele também é um pouquinho caro e vai por mim. Ele é um dos meus favoritos. Mas quem sabe, sabe. Quem me conhece, sabe que o Black Lag realmente é o meu estilo favorito, né? Estilo de luta. Mas por enquanto a gente vai ter que aposentar. Olha só. Aqui em Skypiea, existe esse cara aqui que chama Mad Scientist. Se você falar com ele por 500 mil, 500. Ele vai te oferecer pra aprender o estilo de luta elétrico por 500. Então se você clicar aqui e aprender, você vai ganhar o elétrico. Ele já é um pouquinho diferente. Só tem três habilidades, mas a maestria também já é um pouquinho mais complicada. Onde nós temos a prisão com 50 de maestria, o ataque elétrico com 100 e o solo elétrico com 200. E o mais legal é que nossas mãos elas ficam elétricas, que nem vocês estão vendo. E bom, obviamente que a gente precisa aí correr pra poder upar. E principalmente juntar a grana pro próximo. Porque logo, logo chegaremos no próximo estilo de luta. Só que antes, 200 de maestria nos separam. Olha, eu tenho que confessar que esse daqui demorou um pouquinho. Até porque pegar o money suficiente pra gente pegar o próximo estilo de luta não foi fácil. E também pegar 200 de maestria foi menos fácil ainda. Até porque a gente pegou ali 941 mil de beliz, né? E cara, muito legal o estilo elétrico. É um estilo que eu gosto muito, né? Vocês podem ver que a minha... Eita, eita que tá sem som aqui. Pera aí, pera aí. É que quando eu tô farmando, rapaziada, eu não gosto de deixar o som. Mas vocês podem ver, minha mãozinha tá elétrica ali pegando fogo. A gente tem esse primeiro ataque, que é o pisão, né? Que a gente meio que pula e dá um pisão no chão. A gente tem um ataque elétrico, que é tipo um dash pra frente que acerta o inimigo. E o meu favorito, que é o solo elétrico. Que, mano, ele é todo bonito assim. E tipo, meio que deixa o... O NPC ali stunado. Eu acho muito legal, gosto bastante, né, mano? É um ataque aí que me agrada muito. Eu gosto muito de usar o estilo elétrico. E cara, eu tô com a Ice aqui. Eu tô bem conseguindo, tipo, controlar, né? Os meus ataques. E tipo assim, meio que um fica no cooldown do... Ah, eu pulei pra um lugar errado. Ó, lança do gelo. Era do gelo, joga longe. Aí a gente vem aqui, joga o pássaro, ele congela. A prisão já voltou. A gente pula, ó. Ei! Aí a gente tem um ataque elétrico de novo. Solo elétrico pra poder segurar. Enquanto isso, o cooldown dos outros ataques volta. Já vamos jogar o pisão aqui, ó. Beleza. Lança do gelo, ó. Era do gelo. E agora aqui, só pra finalizar, a gente vem dar três soquinhos. E acabou, mano. Acabou. Estilo elétrico forte demais, né? Então a gente já vai fazer o seguinte. Já que tá... Já que tá de boa. Já que tá easy. Agora a gente vai pro nosso próximo local. Que, cara. É até imperceptível. Mas ele fica aqui do ladinho. Que é bem nesse local aqui, cara. É. Pois é. Ali a gente vai pra uma ilha que tá localizada embaixo do oceano. Que esconde o último estilo de luta desse mundo. O Water Kung Fu. Pra gente poder chegar, só vir nesse local aqui que vocês estão vendo. Abandona seu barco aqui. E vem até o Redemoinho. Nisso você vai ser teleportado aqui pra cidade subaquática. Chegando nela, você ignora esse local aqui que você tá vendo. Passa aqui pela direitinha, ó. Tá vendo? Direitinha. Vai aqui atrás. E aqui você vai ver, tipo, esse quadrado de cor diferente. Não é aqui que você entra, tá? Mas aqui nesse cantinho. E aqui vai tá o Water Kung Fu Teacher. Falando com ele, ele vai falar que por 750 mil, ele pode lhe ensinar o Water Kung Fu. O último estilo de luta do primeiro mundo. E ele é também um pouquinho mais complicado da gente conseguir aí. Porque ele é 250 de maestria na última... Ai, deu até coceira aqui no cucuruto. Bom, de qualquer forma, vai demorar um cadinho. Mas a maestria não é o dos piores problemas, né? Até porque agora... Por que eu não tô conseguindo sair daqui? Eu quero sair daqui. Nossa, acho que a fruta do gelo tá deixando eu sair, mano. Que doideira. Bom, agora o que a gente precisa é voltar ali pra ilha do... Pra prisão. E continuar farmando. Continuar o nosso percurso. Até conseguir desbloquear tudo do Water Kung Fu. Olha, a gente precisa conversar aqui porque esse vídeo me deu um trabalhão, hein? Então dê valor aqui. Inclusive, meu estilo... Meu estilo não. Meu haki já tá bem upado. E sim, meus caros amigos, companheiros. Chegamos exatamente em 250 de maestria no Water Kung Fu. O nosso último estilo de luta. E ao contrário, que você talvez possa ter pensado que ele não tem nenhum efeito. Quando você bate ali, ó... Saiu umas bolinhas. Então esse aqui seria o Water Kung Fu, tá certo? Primeiro nós temos três habilidades. Uma com 70 de maestria. Outro com 130. E outro com 250. A primeira habilidade é o soco carregado. Que ele é tipo um soco no vento, ó. Que joga bem longe. A segunda habilidade é uma das habilidades que eu mais gosto dos estilos de luta. Que é a rajada fatal. Que ela basicamente, ó... Joga tipo muita água ali. E cara, essa animação aqui é muito linda. E por último nós temos o soco forte de água. Que a gente chega aqui, ó. Dá um socão no bicho. Ó, vou até longe. Volta aqui, meu chegueiro. E cara, eu gosto muito desses ataques aqui do Water Kung Fu. Também é um estilo de luta que eu gosto pra caramba. E cara, é muito louco, mano. Muito louco. A animaçãozinha da gente batendo. Muito legal. Até eu pei muitos levels, né? Como você pode ver. Tipo, eu pei muitos levels. Já... Nossa. Olha, não quero nem saber disso aqui. Mas a gente tem que ir ali, ó. Pra... Pra Magma Village, né? Que é o próximo local. E cara, ali é meio ruim de upar, hein? Não queria contar pra vocês, mas... Bem ruim. E bom, esse daqui é o Water Kung Fu. Como eu mostrei pra vocês, cara. Ele é um ótimo estilo de luta, né? É... Vocês podem ver que, tipo, se a gente der soquinho aqui, ó. Poo, poo. Dá 288 de dano. Bem legal. Ele é bem rápido. É um dos estilos de luta, assim, na minha opinião, tipo, mais legal pra você bater. A animação é bem bonitinha. E, assim... É... Ele... Ele é de boa comparado aos outros, né? Porque, tipo assim... O... O elétrico, tipo, joga os caras muito longe. O Black Lag e o Water Kung Fu, sim. Na minha opinião, eles acabam sendo os melhores pra não espalhar tanto quando você tá farmando. Mas, de qualquer jeito, cara. Gostei muito. Foi uma experiência divertida. Ter que farmar os três aí. E, cara, esses são todos os estilos de luta que a gente consegue aqui no Primeiro Mundo. Obviamente que ainda tem mais coisas pra gente poder fazer nos estilos de luta. Mas, todos os estilos de luta do Primeiro Mundo foram comprados e upados com sucesso.